Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Então, gente, nesse vídeo... Peraí, antes deixa o like, se inscreve, larga um comentário falando cheguei! E depois você larga um outro comentário falando assisti! E aí, beleza! Gente, nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre esse creme de pentear aqui da Sala Online da Maria Natureza. É o primeiro produto que eu testo da Maria Natureza e ele é próprio pra cabelos lisos e ondulados. Gente, é sério, ele é muito, muito maravilhoso. Acho que é o melhor creme de pentear que eu já usei pro meu cabelo, meu tipo de cabelo na minha vida, sério mesmo, gente. E eu tô louca pra mostrar pra vocês o resultado. Eu vou testar ele hoje mais uma vez. Já testei ele outras vezes e... Sério, ele é muito maravilhoso. Super levinho, tá? Vou tá mostrando pra vocês. Olha só a consistência, gente. Super levinho. Eu vi algumas resenhas dele, né, aqui na internet e apareceu ele um pouco mais aguado. Só que pra mim ele é um pouquinho mais consistente. Eu não consigo entender, né, porque apareceu aguado. Mas pra mim ele é bem consistente e muito maravilhoso. Já vou passar aqui porque dá até pra passar no cabelo seco. De tão levinho que ele é. Olha o cheiro. Ai, o cheirinho é muito gostoso, meu irmão! Vou mostrar pra vocês o quanto esse creme é maravilhoso e o melhor de tudo, gente, ele não pesa nada. Eu já testei ele no meu cabelo usando um pouquinho. Já testei usando quantidades generosas, mexinha por mexinha do meu cabelo e simplesmente nada. Não pesou em nada. Mas já vou dizendo que ele é um creme que ele é bem concentrado em ativos de ação hidratante, nutritivo. Pra um cabelo ressecado, um cabelo que quebra fácil, um cabelo mais delicado, que normalmente são os cabelos ondulados, esse creme vai pegar super bem. Então se algum de vocês que tá assistindo esse vídeo que usou esse creme e pesou no seu cabelo, tem duas coisas aqui. Um, seu cabelo tá tão bom que não tá precisando dos ativos aqui. E dois, seu cabelo não se dá com algum dos ativos que tem aqui, tá bom? Então aqui ele tem óleo de banana, que tem uma ação hidratante, poderosíssima e nutritiva. Fortalece o cabelo, né, e promove brilho intenso. Nunca tinha usado nada com banana, gente. Primeiramente. Manga. Auxilia na nutrição dos fios, proporciona brilho radiante e maciez extrema. Primeira vez que eu uso algo com manga no meu cabelo. Nutritiva. E o abacaxi, que é um antioxidante natural, melhor o aspecto e a maleabilidade dos fios. Gente, fora que o abacaxi, ele é ácido, né, então ele ajuda também na hora de selar as cutículas do cabelo. Achei isso super demais. Aqui diz que o creme de pentear super frutas, lisos e ondulados, óleo de banana, manga, abacaxi e maria natureza, reuniu o melhor da natureza para fazer essa receitinha magic. Que garante desembaraço, fios hidratados, brilhantes e protegidos desde o primeiro uso. Eu digo que é verdade, no meu cabelo foi isso que aconteceu. Uma hidratação especial para deixar seus fios mais saudáveis e sem frizz. Tudo sem pesar. Gente, pra mim, é pura verdade. Deu certo no meu cabelo e eu fiquei, tipo, tão feliz que deu certo. Porque ao mesmo tempo que eu ouvi algumas pessoas falando que pesou, que deu errado, eu ouvi outras falando que deu certo, que foi super maravilhoso. Então eu fiquei torcendo pra no meu cabelo ser super maravilhoso, porque meu cabelo super precisa disso. De um creme bom. E também o mais legal desse creme é que ele tem proteção térmica, gente. Olha, o creme de pentear com proteção térmica é tudo na vida. Ai, meu pai do ser! Sério, eu amei! Eu testei ele também, passando no meu cabelo, secando natural e depois testei ele no meu cabelo, secando no secador. Bom, esse é o resultado, tá? A última vez que eu usei ele, eu usei ele no secador, passei depois coisa no secador. Lembrando que o meu cabelo tá esbagaçado já, porque já faz uns três dias que eu não lavo. Mas assim que eu usei ele e eu parti o secador depois pra secar o meu cabelo, meu cabelo ficou assim, ó. Sem frizz, tá vendo? O cabelo não tem frizz nenhum. Super alinhado. Só que o resultado dele, deixando secar o natural e você ativando lá as suas ondas ou os seus cachos, é outro resultado. É outra coisa, gente, outro universo. Então hoje eu vou testar a parte de deixar o cabelo com caixinhos, que é o jeito que eu gosto de deixar secando naturalmente. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Beleza? Beleza! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.